Bora pra análise sem spoilers do filme Som da Liberdade E esse é um filme pesadão sobre tráfico humano e abuso infantil E qual é que é a história aqui desse filme, né? Um policial ali que trabalha com esse tipo de caso na polícia Ele se dá conta um dia que só prender os bandidos Acaba não resolvendo a situação das crianças Não devolve as crianças pras famílias Então ele entra ali numa jornada de investigação de um cartel Que sequestra e abusa de crianças E o personagem aqui é aquele tipo de policial obstinado, né? Que ele só vai sossegar quando realmente conseguir ajudar as famílias a recuperar as crianças Claro que aqui nesse filme a gente parte já de um ponto, de um assunto Que é muito revoltante, é muito emocionante, assim, no mau sentido Então fica muito fácil da gente empatizar com quem tá sofrendo no filme Mas o filme ele consegue justamente nos captar Porque é um filme forte ali, com um drama forte, né? Inspirado numa história real Que ele consegue construir personagens interessantes e comover ao mesmo tempo Olha, eu chorei em vários momentos, assim É de despedaçar o coração, tu vê, assim, famílias acreditando na palavra de outra pessoa E realmente vendo, assim, a sua vida sendo destruída É, o filme mostra muito aquela situação de vulnerabilidade daquelas vítimas, né? Das crianças ali, com sonhos despedaçados Totalmente à mercê ali da violência física e da violência emocional ali Daquele grupo que sequestrou elas, né? E um ponto que eu acho que o filme acerta bastante é desenvolver bem a história das crianças Então realmente a gente tem um rosto pra toda essa questão de violência Pra todo, assim, esse tráfico, pra toda essa perversão E ao mesmo tempo também o filme ele consegue desenvolver mais camadas do policial Que a gente acompanha aqui nessa investigação, né? A gente vê realmente mais momentos da vida pessoal e um pouco da motivação dele Eu acho que nesse aspecto eu acho que o filme trabalha bem esse personagem, né? E como a gente tem um rosto e uma história aqui encabeçando toda essa investigação Realmente fica muito fácil da gente torcer muito pelos personagens É, e o filme além de adicionar essas camadas nos personagens principais Que a gente acompanha aqui, tanto no policial como nas crianças Também adiciona vários outros personagens extremamente carismáticos Que a gente fica interessado em saber o que vai acontecer com eles ali naquela história Inclusive o título do filme faz muito sentido Porque a gente vê que todas aquelas crianças desumanizadas ali, sofrendo com essa perversão Elas são tristes, são silenciosas Então, assim, não se ouve aquele barulho de criança feliz E a mensagem, né, nessa parte realmente é muito potente Agora, uma coisa que a gente precisa falar aqui É que o filme ele usa alguns recursos que eu não gosto tanto Pra intensificar aqui o drama E aí ele puxa, e aí, nesses momentos o filme é um tom de novelão, assim E a gente é parte de um assunto muito complicado aqui desse filme Então não precisa usar esses recursos, assim De colocar alguns personagens mais caricatos ou algumas situações, assim Muito explícitas Ou então, alguma música muito pesada, assim Pra puxar o drama do filme Eu acho que não precisa desses recursos É, o filme ele não chega a pisar no território do brega, né Mas ele flerta com esse estilo em vários momentos, né Ele flerta no exagero em um ou outro aspecto aqui E eu acho que é nesses momentos que o filme ele não brilha tanto Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as nossas redes sociais Que tem muito conteúdo por lá também Eu quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal E quero convidar vocês também pra serem membros ou apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Alejandro Monte Verde Que traz aqui um filme extremamente relevante É um filme, assim, que eu acredito de verdade, assim Que as pessoas têm que assistir Têm que se dar conta do impacto De tudo isso que tá acontecendo É, a gente sente aqui que é um filme intenso, né A gente sente a pressão o tempo inteiro No roteiro, no ritmo do filme Os personagens estão sempre suados, nervosos ali A gente vê que é uma situação limítrofe E o filme ele passa muito essa vibe, né Esse filme ele é muito sufocante, assim Porque a gente vê a desesperança, a tristeza Assim, naquelas crianças que são extremamente frágeis Assim, que precisam realmente de uma proteção e não tem Eu gosto de alguns aspectos técnicos aqui do filme Eu gosto da montagem, eu gosto das atuações Até da filmagem em si, mas assim, a trilha sonora pra mim É um ponto que não funcionou nem um pouco, assim Eu acho que pecou demais Ela tava brigando com o filme Em alguns momentos ela tava alta demais Ou entrava de uma maneira muito absurda Que tu parava de prestar atenção no filme E ficava prestando atenção na música que tava gritando do lado Pra mim não funcionou nem um pouco Teve inclusive uma cena extremamente emocionante Que entra uma música rasgando, assim Que eu tomei, eu dei um salto assim na cadeira E me tirou completamente da emoção do filme Eu acho que é um aspecto técnico aqui do filme Que eles tentam meio que forçar uma emoção em alguns momentos, né O roteiro por si só, eu acho que ele se sustentaria bem Mas realmente, o filme ele tenta usar a música como um aspecto pra forçar um drama É aquilo que eu comentei, né Sobre ele tentar forçar meio que um aspecto que parece quase um novelão em alguns momentos, né E o filme ele não precisaria disso, né O que é uma pena Agora um aspecto que funciona aqui são as várias locações que tem aqui A gente tem vários ambientes diferentes que são bem trabalhados Visualmente eles são interessantes, a fotografia é boa nesse aspecto, né E mostra em vários locais onde acontece esse abuso e tráfico de crianças, né E o mais assustador é que vários lugares são assim embaixo dos nossos olhos Então nesse aspecto o filme acerta muito Porque assim, às vezes o cara que tá caminhando de mão dada com uma criança no shopping É o algoz dela E tem um monte de gente passando em volta e ninguém consegue se dar conta Ninguém percebe Então esse filme ele traz um certo alerta, assim, pras pessoas no dia a dia prestarem mais atenção Tentar, assim, de fato, ficar atento a qualquer sinal que possa aparecer É, o que eu vou falar desse filme, né É um filme extremamente impactante, né Que nos pega bastante pela mensagem que ele passa E pela maneira como ele conta essa história, né Mas erra a mão em alguns momentos na maneira como apresenta a intensidade do drama Esse filme é distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 21 de setembro nos cinemas Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas Numa caminha de imprensa E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Som da Liberdade é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus